Boa noite, doutores, doutor Enzo, doutor Marcos Roberto. Obrigado aí pela participação. Então, hoje, mais uma aula de Processo Civil 2. Nós vamos dar continuidade à nossa aula, tudo bem? Lembrando que a nossa última aula foi sobre julgamento antecipado e julgamento antecipado parcial do mérito, tudo bem? Então, vou compartilhar com vocês minha tela nesse momento. E nós vamos, vou abrir aqui os slides dessa nossa aula de hoje, tudo bem? A nossa aula de hoje, pessoal, é sobre saneamento e organização do processo. Saneamento e organização do processo. Quem tem a nossa primeira aula aí no caderno, talvez você, o Enzo, Marcos, vocês vão verificar que este momento, esta fase do processo, aliás, este ato do processo chamado saneamento e organização, é o último ato da segunda fase do processo, chamado fase de saneamento, fase ordinatória. Então, para nós relembrarmos tudo que nós já estudamos até então, eu montei aqui para vocês um quadro, como se fosse um quadro sinótico aqui, de todos os temas, obviamente que resumidos, todos os temas das fases do processo de conhecimento. Então, o processo de conhecimento, como nós já estudamos, estamos estudando esse semestre, ele é dividido em quatro fases. Primeira fase, fase inicial, também conhecida como postulatória. Segunda fase, ordinatória, ou também conhecida como fase de saneamento. Terceira fase, fase instrutória. Por fim, quarta e última fase, fase decisória. A primeira fase, olha lá, inicia com a petição inicial, deve ocorrer no preenchimento dos requisitos lá do artigo 319, artigo 320. Após o protocolo dessa petição inicial, esta demanda vai concluso, vai concluso para o magistrado, para ele fazer análise aqui do item 2 e 3. Item 2, se acaso tem indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 330, então ocorrerá indeferimento da petição inicial em quatro situações. Primeiro, quando a petição inicial for inepta, causas da inepta estão lá no parágrafo 1º do artigo 330. Segundo, quando lhe falta legitimidade. Terceiro, quando lhe falta interesse processual. E quarto, quando não cumprir com as determinações estabelecidas no artigo 106 e 321 do CPC. Então, nessas quatro situações, ocorrerá indeferimento da petição inicial. Três, improcedência liminar do pedido. Lembrando que indeferimento da petição inicial, meus amigos, aqui do 2, ele vai pular aqui para o 15, 15.1. Vai ocorrer a extinção sem resolução do mérito. Nós vamos ter o que chamamos de sentença terminativa. Ok? Vai ocorrer a coisa julgada formal. Significa que se a pessoa quiser entrar novamente, ela poderá, né? Desde que regulariza lá o vício ocorrido, né? Bom, o juiz ainda fará análise do item 3, que é a improcedência liminar do pedido. Professor, quando que vai ocorrer a improcedência liminar do pedido? Está lá no artigo 332, né? Quatro situações lá. Quando ocorrer violação de súmula do STJ ou do STF. Quando ocorrer violação, né? Contradição de decisão em recurso repetitivo do STJ ou do STF. Quando ocorrer violação de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDL. Nós vamos estudar mais ao final desse semestre. E quando, ou quando ocorrer ainda violação, né? Quando for contraditório, entendimento de tribunal sobre direito local. Tudo bem? Então, todas essas hipóteses nós já estudamos em aulas anteriores. Inclusive, tem vídeo aula aí sobre esse assunto. Depois, quem quiser, possa estar assistindo. Passado por o item 2 e o item 3, se o processo estiver ok, tudo certo, tudo correto, nós vamos para o item 4, que é o momento em que o juiz vai receber a petição inicial e vai determinar a citação do réu, né? Para que ele compareça à audiência de conciliação. Olha lá, ele tem 5. E nesta audiência de conciliação, né? Tentem as partes chegar a um denominador comum, né? Tentem as partes chegar a um acordo. Lembrando que existem algumas regras lá sobre a audiência de conciliação, que está lá no artigo 630, né? Entre elas, que o juiz, obrigatoriamente, para designar essa audiência, tem que respeitar um prazo mínimo de 30 dias, né? Para ele agendar essa audiência. E o réu tem que ser citado com, no mínimo, 20 dias, né? De antecedência. Bom, vamos imaginar que o réu recebeu corretamente a citação, dentro do prazo correto, e a audiência aconteceu. Tudo bem? Porém, as partes não chegaram a um acordo. Não chegaram a um acordo. Edwin, na tabela, o indeferimento da P.I. não seria o artigo 321? Indeferimento da petição inicial? Não, o artigo 321 é quando ocorre a emenda da petição inicial. Tudo bem, Enzo? Enzo estava me perguntando aqui, Professor, na tabela, o indeferimento não seria o 321? O 321 está dentro do artigo 330. Acho que na nossa primeira aula até coloquei um item lá, mas esse 321 é o inciso quarto do artigo 330. Tudo bem? Vai aplicar o artigo 321, né? Quando o juiz dá o prazo para a emenda da petição inicial, o autor não regulariza o vício, e aí o juiz, então, vai extinguir o processo por indeferimento da petição inicial, com base no artigo 330, inciso 4. Tudo bem? Cumulado, né? Com o artigo 321. Beleza? Continuando aqui, então. Então, ocorreu a audiência de conciliação, lembrando que se o autor ou o réu não comparecer de forma justificada, vai aplicar uma multa, a qual denominamos multa por ato atentatório de unidade da justiça. Essa multa será de até 2% sobre o valor da causa. Mas vamos imaginar que todo mundo compareceu, tudo correto. O que vai acontecer agora? Vai acontecer que o juiz, aliás, o próprio conciliador, já vai intimar as partes para que, em razão da tentativa frustrada do acordo, já saem as partes devidamente intimadas para a apresentação da contestação. Tudo bem? E aí entramos no item 6, artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Falamos bastante já sobre esse assunto, né? Sobre contestação. Falamos lá sobre as matérias preliminares, sobre a matéria de mérito indireta e indireta. Falamos também sobre reconvenção, que é estudar o dentro de contestação. Enfim, e aí existem várias outras aulas já salvas e disponíveis lá no meu canal no YouTube. Existem os slides e existem as aulas salvas ali também, lá no portal do aluno, para que vocês possam acessar posteriormente. Professor, o réu não apresentou contestação. Aí ocorreu aquele asterístico ali no item 6, revelia, né? Revelia é o quê? Artigo 344, ausência de contestação. O lado, finalizado esse momento da contestação ou revelia, nós já entramos na segunda fase. Fase ordinatória ou fase de saneamento. Inicia ali, inicia nesse momento, situações em que o juiz vai a todo tempo fiscalizar o processo e já verificar se não é caso de julgamento ou se vai ser caso de instrução. Tudo bem? Então, logo no início, já ocorrem as providências preliminares que o juiz vai certificar se o réu foi revel, se ele não apresentou a contestação dentro do prazo legal, o juiz, então, já poderá providenciar o julgamento conforme o estado do processo. Agora, se o processo, mesmo sendo o réu revel, afastar dos efeitos da presunção de veracidade lá do artigo 344, o juiz pode determinar a produção de provas. Tudo bem? E aí vai entrar a situação do artigo 348 e 349. Lembrando que a situação do artigo 349 acaba salvando o réu revel, que poderá ingressar no processo, assumindo o processo no estado que se contra, lá nos termos do artigo 346, parágrafo único. Quem não está entendendo o que eu estou falando, depois assista a aula sobre a revelia, que expliquei tudo isso para vocês lá. Não, professor, o réu apresentou a contestação, sim. Então, nós já vamos para o item 8, que é a impugnação. O juiz, então, vai intimar o autor para impugnar os termos apresentados na contestação. Lembrando que, em dia de regra, esses termos apresentados na impugnação, aliás, os termos a serem impugnados, possuem a previsão legal no artigo 350 e 351, são basicamente dois, né? O artigo 350 fala que deverá ser apresentada a impugnação no prazo de 15 dias, quando o réu apresentar na contestação fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ok? Nós já estudamos fatos impeditivos, modificativos, extintivos, dentro da contestação, se diz respeito lá à matéria indireta, né? Ou mérito indireto. Tudo bem? Ou, se na contestação o réu apresentou alguma preliminar do artigo 337, né? Conforme estabelece o artigo 351. Então, se ocorreu alguma dessas situações, e aí eu acrescento um item aqui, que também deverá ser alvo, né? De impugnação, quando o réu apresentou na sua contestação matéria de reconvenção. Por mais que o artigo 351 e 351 não falam, nós sabemos que é obrigatório, né? Que o autor apresente a impugnação quando da contestação foi argumentado, foi alegado alguma matéria de reconvenção. Porque se ele não fizer isso, vai ser aplicado o que denominamos de efeito de revelia, né? Então ele vai ter que tomar muito cuidado com relação a isso. Apresentada a impugnação, esse processo volta concluso para o juiz. E aí no momento em que volta o concluso para o juiz, até acabei não colocando aqui, mas depois eu vou fazer uma errada e arrumar esse slide antes de mandar para vocês, poderá ocorrer o que chamamos de julgamento conforme o estado do processo. Tudo bem? Artigo 354. O que é o julgamento conforme o estado do processo? O juiz vai verificar se existe alguma causa, né? Nos termos do artigo 485, ou seja, sentença sem resolução do mérito, ou se existe alguma situação do artigo 487, inciso 2 e 3. Ou seja, quando existem situações de prescrição de cadência, ou quando existem situações em que o réu reconheceu o pedido do autor, houve uma renúncia pelo autor, ou houve uma transação pelas partes. Então nessa situação, o juiz poderá já julgar o processo do estado que se encontra. Não ocorrendo essa situação, nós vamos para o item 9, que aí denomina-se julgamento antecipado e julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado, está lá no artigo 355, ocorre em duas situações, né? Primeiro, quando a causa já está madura e a discussão versar somente sobre o direito, não havendo a necessidade de produção de outras provas, de dilação probatória, por exemplo, lá, a inscrição do nome do seu cliente no SPC Serasco, ou, por exemplo, uma ação uma ação que trata-se sobre revisão de juros, não havendo necessidade, às vezes, de uma outra prova, né? Por se tratar de uma questão meramente de direito, o juiz já pode julgar antecipadamente o mérito, artigo 355, inciso I. Ou poderá ocorrer no julgamento antecipado mérito, ainda nos termos artigo 355, inciso II, quando o réu for revel, aplica-se o efeito da presunção de veracidade, do artigo 344, e não existe a necessidade de produção de outras provas. E aí, então, o juiz também poderá julgar o mérito do processo. E o julgamento antecipado parcial vai ocorrer em duas situações, artigo 356. Primeiro, quando os pedidos, existia o pedido em controverso, então, o exemplo que nós estudamos em sala, e também já tem aulas salvas sobre isso, exemplo, o divórcio, o casal discutindo uma demanda de divórcio, mas ambos concordam sobre o divórcio, ambos querem divorciar. Mas os fatos controvertidos serão sobre partilha de bens e guarda dos filhos. Então, o juiz poderá dar uma decisão, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória de curso do processo, em que ele poderá declarar, determinar o divórcio do casal, declarar o divórcio do casal, e os demais tópicos, os demais pedidos, vai prosseguir a demanda, iniciando aí os demais, prosseguindo os demais atos do processo. Professor, não é caso de julgamento conforme o estado do processo, não é caso de julgamento antecipado, nem de julgamento antecipado parcial. E aí? E aí que nós entramos no último tópico da fase ordinatória, ou fase de saneamento, que se chama Saneamento e Organização do Processo, que está no artigo 357. Tudo bem que é o que nós vamos estudar nesse momento. Então, a fase terceira e quarta serão as nossas próximas aulas. Vamos lá. Saneamento e Organização do Processo. Bom, primeiramente, pessoal, é um ato complexo. Vocês vão entender isso daqui a pouco, porque o juiz vai realizar inúmeros atos, dentro desse tópico 10 ali, dentro desse ato, desse momento de saneamento, são realizados inúmeros atos do magistrado para efetivamente organizar o processo, tudo bem? Organizar o processo, definir quais são os pontos controvertidos, e assim por diante. Então, nós temos lá, pelo artigo 357, cinco incisos, tudo bem? Então, o primeiro fala que ocorrerá o saneamento e a organização do processo para o juiz resolver questões processuais pendentes, para o juiz delimitar questões de fato a serem discutidas, a ser provado dentro do processo, para definir distribuição do ônus da prova, quem vai provar o quê, quem tem o dever de comprovar o talato, e assim por diante, tudo bem? Será ainda o momento em que o juiz vai delimitar as questões de direito, e eu já vou explicar para vocês que questões de direito é diferente de questões de fato, nós já vamos chegar lá, e se realmente houver a necessidade, se o juiz realmente entender que é necessário uma audiência de instrução, ele então irá designar esta audiência de instrução, tudo bem? Então o primeiro inciso que fala resolver as questões processuais pendentes estabelece que é o seguinte, o juiz no momento em que ele analisa o processo, ele vai verificar, bom, existe alguma falha no processo, existe algum vício, alguém esqueceu de anexar algum documento importante, uma procuração, um subestabelecimento, ocorreu alguma falha no processo, algum vício, lembrando que tem que ser um vício sanável, ocorreu algum vício sanável que possa ainda ser arrumado, que possa ainda ser consertado, se ocorreu alguma falha, algum vício, esse é o momento em que o juiz vai conceder um prazo para que a parte regularize, tudo bem? Então ele vai, nesse momento aqui, e fala, olha, requer que traga aos autos aqui comprovante de renda do autor, porque pediu justiça gratuita, mas não trouxe documento comprobatório, requer que traga aqui, neste momento, o subestabelecimento do colega, do advogado, que, ao que me parece, o advogado que assinou a contestação, a incuminação, não tem instrumento de mandato nos autos, enfim, então, neste momento aqui, o juiz vai resolver esses vícios, essas falhas sanáveis que existem no processo. Segundo a situação que ele vai realizar, ainda dentro dessa mesma decisão, tudo bem? delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então ele vai falar o seguinte, ele vai já delimitar, bom, trata-se, trata-se de uma ação que versa sobre acidente de transe. Então quais são as questões de fato que precisam ser resolvidas? hipoteticamente, lembrando aí do acidente, um acidente fatal em Sinop, lá com dois jovens, aquela moça, infelizmente, meio óbvio, imaginando-se uma situação desse processo, o juiz vai delimitar questões de fato. Primeiro, quem estava conduzindo o veículo? Questão de fato? Quem estava conduzindo? Segundo, qual é a responsabilidade do condutor? Qual foi o ato danoso? Qual foi a responsabilidade dele sobre o evento danoso? Terceiro, teve coparticipação sobre o evento danoso? Quarto, quais foram as extensões dos danos causados? Não só a moça que infelizmente vê a óbito, mas outras pessoas que, por exemplo, vêm ingressar com o processo, porque outros jovens também se machucaram nesse acidente. Vamos imaginar que algum deles decide ingressar com a demanda. Tudo bem? Vamos imaginar que, contaticamente, que um deles quebrou o braço. Então o juiz quer saber qual é a extensão desse dano? É uma extensão que houve uma incapacidade laborativa? Se houve essa incapacidade, qual que é o grau de incapacidade? Enfim, são questões de fato que vão precisar ser resolvidas para que o juiz traga, então, uma decisão mais justa e acertada possível. Tudo bem? Então, é esse momento aqui em que o juiz vai dar essa decisão, ele busca o quê? A otimização da instrução probatória. Para que ocorra o quê? Para que não ocorra um trabalho inútil. Porque muitas vezes, algumas situações, não são controvertidas. Não são controvertidas, então, não há um porquê o juiz se debruçar sobre fatos que é incontroverso. Então, por exemplo, a parte quer provar que o acidente aconteceu. Não, doutor, mas o acidente é incontroverso. Todo mundo concorda que o acidente aconteceu. Por que o senhor quer provar isso? Vocês estão entendendo? Então, não há necessidade de se provar isso, porque não é um ponto controvertido. Pelo contrário, é um ponto incontroverso. Então, não há necessidade, ou muito menos interessa o magistrado sobre algo que já está superado. tudo bem? Ah, professor, mas a discussão aqui, nesse caso, é a condução. Quem estava conduzindo o veículo? Opa, legal. Ponto controvertido. Ponto controvertido. O autor fala que era o João, o réu nega e fala que quem estava dirigindo era o Manuel. Opa, legal. Então, nós temos aqui um ponto controvertido. precisamos trazer isso para os autos, precisamos trazer, realizar, se for o caso, uma audiência de instrução para sanar, delimitar, sanar verdadeiramente o que aconteceu e de fato aconteceu. Tudo bem? Então, nesse momento, realmente, eu tenho que o juiz, ele otimiza e todo mundo, todas as partes, saem ganhando com isso, porque ele já vai estabelecer quais são os pontos a serem discutidos numa eventual instrução probatória. Tudo bem? Então, eu até mencionei ali, a fixação desses pontos controvertidos, o que deve se provar. Então, ele vai falar, olha, sobre a extensão do dano, o que tem que se provar? Qual é a extensão do dano? Houve uma incapacidade provisória, definitiva, se ela foi definitiva, qual que é o grau e assim por diante. Tudo bem? Ok? E nesse momento, o juiz, então, ele poderá deferir ou indeferir os meios de provas requeridos pelas partes. Então, quando nós fizemos lá a nossa contestação ou voltamos à nossa petição inicial, nós já vamos informar ao juiz quais são as provas que nós pretendemos produzir. Eu já vou informar, excelência, requer que tal prova seja produzida, requer que tal fato seja provado por prova testemunhal. Ok? Requer que tal fato seja provado por prova pericial. Tranquilos? E aí o juiz ele vai analisar, fala, bom, verificando aqui uma situação de acidente, entendo ser necessário sim uma prova de uma produção de prova pericial. Agora, não havendo elementos para uma prova de produção pericial, por exemplo, não existe mais o carro, não existem imagens do acidente, esse veículo sumiu, ninguém não foi retirado fotos do acidente para saber, né, para fazer talvez um alvo pericial com base na frenagem. Então, como que eu vou, eu magistrado, vou definir uma prova pericial que ela é impossível de ser realizada? Entenderam? Então o juiz aqui nesse momento ele vai verificar se ele vai definir ou se ele vai indeferir as provas requeridas pelas partes. Lembrando, pessoal, nós estudamos isso no quarto semestre, que dentro do direito processual civil nós temos dois princípios, né, aliás, temos vários princípios, mas dois que eu quero falar agora. Princípio do dispositivo e princípio do inquisitivo, né, lembrando. Princípio do dispositivo, o juiz, ele é uma parte, aliás, ele não é uma parte, ele é uma terceira pessoa dentro do processo que somente poderá se manifestar mediante a provocação das partes. Ele é um mero espectador, isso é o princípio do dispositivo, significa que as partes terão que pedir, ok, pedir, solicitar, e aí sim o juiz vai analisar e verificar se decide ou não. Princípio do inquisitivo, totalmente diferente. O juiz, ele não é um mero espectador, mas sim um protagonista, ele tem participação dentro do processo, ele pode requerer provas, requerer manifestações e assim por diante, tudo bem? E aí, professor, Brasil adota qual? Misto, adota um pouco dos dois. Então, por esse motivo, dentro do nosso ordenamento jurídico, é admitido, inclusive está aí, o artigo 370, que o juiz solicite uma produção de provas que as partes não tenham pedido, eventualmente. Mas, professor, mas por que ele faria isso? Pessoal, livre convencimento magistrado, ele quer dar uma decisão mais justa e acertada possível. Então, ainda que as partes não tenham solicitado um determinado ato, como, por exemplo, uma inspeção judicial, vamos imaginar que é uma demanda discutindo a reintegração de posse de uma chacra, de uma fazenda, de uma propriedade rural. E aí, as partes trouxeram testemunhas, outras também arrolaram testemunhas, pediram prova pericial, mas ninguém falou sobre inspeção judicial. nós vamos estudar nesse semestre. O que é inspeção judicial, professor? É quando o juiz vai pessoalmente em loco lá no lugar do litígio e ele vai colher as provas necessárias para o seu convencimento. Tudo bem? Então, ele vai lá no local, por exemplo, para verificar quem está morando lá, quem está residindo, quem que cunha das fazendas, quem são os vizinhos, vai conversar com os vizinhos, você conhece fulano, mora aqui há quanto tempo, e esse daqui, o senhor já viu aqui, o que ele faz aqui, como é que... Enfim, ele vai fazer uma inspeção judicial. Pode isso, professor? Pode. Óbvio que tudo sendo acompanhado pelos advogados das partes, pelo princípio contraditório pela defesa. Mas isso ele poderá pedir, deu fício, mesmo que as partes não tenham pedido. Tudo bem? Inciso terceiro, definir a distribuição do ônus da prova observado do artigo 373. Pessoal, nós vamos estudar, tá, nas aulas mais adiante sobre o ônus da prova, mas resumidamente vou trazer para vocês aqui algumas situações. Primeiro, o artigo 333 possui dois incisos e alguns parágrafos. O inciso primeiro ele fala o seguinte, compete, é dever de provar, é dever do ônus da prova, um, ao autor sobre os fatos constitutivos do seu direito. Então, como assim, professor? Imagine vocês que comprei meu celular na Móveis Gazin e eu informo que o meu celular está com vício e não está funcionando adequadamente. Eu tenho que, no mínimo, provar que comprei esse celular da Móveis Gazin. Ok? Eu tenho que, no mínimo, provar que comprei esse celular da Móveis Gazin e que ele está com algum vício, que ele está com algum defeito, que ele não está funcionando direito. Ah, professor, mas como é que eu vou provar isso? Bom, eu vou provar isso primeiro com a nota fiscal de compra. Ok? É meu dever trazer esse documento aos autos. E segundo, um documento em que já dei entrada nesse aparelho a garantia e que ele não foi resolvido o problema ou que não foi sanado e assim por diante. Então, o autor, ele tem ônus, ele não pode se investigar e vai entrar com o processo e é esse que prova tudo. Pera lá, você tem responsabilidade com o processo. Você tem que trazer elementos mínimos do que aconteceu. Ah, professor, foi um acidente de trânsito, mas eu não tenho boletinha, não tenho orçamento, eu não tenho nada. E aí? Posso entrar com a ação e ele que prova tudo? Não. Elementos, o autor tem que trazer elementos constitutivos do seu direito. É o seu ônus da prova. Então, ele vai ter que trazer o boletim de ocorrência, vai ter que trazer os orçamentos, vai ter que trazer a nota fiscal, vai ter que trazer, se for o caso, um laudo pericial, ou ainda que seja no lateral. Mas, enfim, ele tem que trazer elementos mínimos. E o inciso segundo fala que é ônus do réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do outro. E aí, os parágrafos do artigo 373, ele fala que o juiz poderá mitigar ou redistribuir esse ônus em algumas circunstâncias. Tudo bem? Por exemplo, imagine vocês que nós entramos com uma ação protegendo os interesses da dona Maria. Foi casada durante 20 anos com o seu João e ela descobriu que o seu João está traindo ela, está tendo um caso, é um adulto, está tendo um caso com uma terceira, quarta pessoa e que, na verdade, ele está delapidando todo o patrimônio para não dividir com ela. Ele está vendendo, está tirando dinheiro das contas e assim por diante. Ok? E aí, nós vamos entrar com uma ação pedindo o bloqueio de todo o patrimônio. Ok? O bloqueio de todo o patrimônio dele e uma ação cautelar pedindo o bloqueio desses bens e desse patrimônio e nós vamos falar, Excelência, nós não temos como provar exatamente tudo o que ele tem, tudo o que eles possuem. Por quê? Porque o seu João a vida toda escondeu toda a documentação dela, mas nós sabemos que ele possui gado, nós sabemos que ele tem aproximadamente tanta quantia de dinheiro, outras propriedades e assim por diante. O juiz, a depender das situações, ele poderá redistribuir o ônus da prova e ele vai falar, Sr. João, o senhor que tem que me provar se o senhor tem ou não tem esse gado, o senhor vai ter que trazer, por exemplo, uma certidão de uma ideia negativa que o senhor não tem gado nenhum no seu nome, porque se tiver algum gado, eu vou descobrir. então o senhor, nós poderemos em determinadas situações fazer uma redistribuição desse ônus da prova, tudo bem? Eu vou, em aulas futuras, vou explanar um pouco mais sobre isso e aprofundar sobre o tema, mas só para vocês entenderem que nesse momento aqui de saneamento e organização do processo, o juiz, ele já vai distribuir o ônus. Ó, quem vai provar o quê? Tudo bem? Tranquilos? Quatro, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Pessoal, então, primeiramente, questões de direito, questões de direito são diferentes de questões de fato. As questões de fato precisam ser comprovadas, demonstradas pelas partes. As partes terão que provar isso dentro do processo, ok? Ou por provas pré-constituídas, ou seja, provas que já existiam antes do processo, né, contratos, certidões, entre outros, ou por provas causais, nós vamos explicar isso também em aulas futuras, tá? Que são o quê? As provas produzidas dentro do processo, depoimento pessoal, doitinho de testemunha, prova pericial, entre outros. Isso referente a questões de fato. Já as questões de direito, quem estabelece é o juiz. Quem estabelece é o juiz. Por quê? Porque vai aplicar lá os dois brocados jurídicos, né? Yura, nocti curia, ou seja, o juiz conhece do direito e dá-lhe fato da motivo ius, ou seja, dá-lhe os fatos que eu lhe darei o direito. Então, o juiz é quem vai fixar quais são os pontos de direito e não de fato. a questão aqui não é discutir quem causou o acidente, mas a questão aqui qual será a aplicabilidade jurídica sobre o caso concreto. Nós não estamos discutindo questões de fato, mas sim questões de direito. Por exemplo, aplica-se nessa situação, nesse caso específico, a responsabilidade objetiva ou subjetiva, por exemplo, de um acidente de trânsito. Isso não é questão de fato, isso é questão de direito. Quem vai delimitar isso, quem vai certificar se foi demonstrado ou não é o magistrado. Ok? É óbvio que o advogado como bom conhecedor do direito, que é, como bom operador, que é, ele já terá isso comumente. Ele falou, bom, eu vou ter que comprovar tais circunstâncias aqui para que aquela norma jurídica efetivamente se encaixe no meu caso. Caso contrário, por mais que a questão do fato eu consiga demonstrar, muitas vezes essa questão de fato não encaixa com aquele direito específico. Tudo bem? Então, não é por si só que a incidência de um acidente, por exemplo, vai gerar um dano moral. Ocorreu o acidente, ocorreu. Fulano, João, estava errado, estava errado, provou o fato. Ok? Provou o fato. Pedro pede dano material e pede dano moral. Dano material juntou notas fiscais, recifros, está demonstrado. mas o dano moral ele não estabelece circunstâncias que venham a comprovar a aplicabilidade do dano moral ao caso concreto. Por mais que o acidente ficou demonstrado, o dano moral em um acidente de trânsito precisa-se de outros elementos para a sua caracterização. Como, por exemplo, um abalo psicológico tamanho, uma ponta que a pessoa nunca mais consegue dirigir. Precisar de um acompanhamento médico, criou uma fobia. Então, são circunstâncias diversas que precisam ser analisadas de caso a caso. Então, as questões de direito, quem vai fixar no juiz? Porque é ele quem conhece o direito e nós vamos dar a ele os fatos e ele vai verificar se realmente vai ser aplicado o direito àquele caso ou não. Tudo bem? Até porque muitas vezes poderão ocorrer circunstâncias que, como eu disse a vocês, por mais que os fatos sejam favoráveis valoráveis, o direito não vai respaldar aquele caso concreto. E, por fim, inciso 5, designar, se necessário for, a audiência de instrução e julgamento. Por que designar, se necessário for? Porque pode ocorrer circunstâncias, pessoal, em que não é necessário a audiência de instrução, mas tão somente uma prova pericial. E para o que ocorra uma prova pericial, não precisa ter uma audiência de instrução. Tudo bem? Vamos imaginar que nós ingressamos com uma ação revisional bancária, pedindo a revisão de juros sobre um determinado contrato, cláusulas leoninas, cláusulas lulas, e assim por diante. Enfim, questão meramente de direito. Tudo bem? O juiz analisa o processo, mas nós fazemos um pedido de prova pericial contábil. E o juiz entende que realmente o contrato é muito confuso e que é necessário, sim, uma prova pericial contábil para efetivação e garantia do direito a ser requerido. Tudo bem? Pessoal, precisa de uma audiência de instrução para isso? Não. O juiz vai determinar que seja intimado o perito, o perito de sua confiança, para que ele apresente o valor dos seus honorários, seus honorários serão pactos, e o juiz vai determinar um calendário, uma data limite para que esse perito traga este relatório nos autos. entregou o relatório, caso tenha alguma dúvida, o juiz vai dar um prazo para que as partes façam alguma indignação sobre quesitos ou alguns quesitos que não tenham respondido a contê-lo. Tudo documental, sem ninguém precisar ir ao fórum pessoalmente. Tudo bem? Ah, professor, mas não, preciso ouvir uma testemunha. Professor, eu quero que a parte seja ouvida, porque ela está dizendo que tal fato foi eu que causei, mas foi ela, eu quero ouvir ela, eu quero o depoimento da parte. Legal, então nessa circunstância sim, nós vamos ter que é, que será necessária a audiência de instrução e julgamento. Tudo bem? Tranquilos? Então, havendo a necessidade da instrução, nela serão produzidas as provas orais, depoimento pessoal, oitilo de testemunhas, e caso seja necessário realmente que o perito esclareça algumas dúvidas, ele vai ser intimado para comparecer na audiência, inclusive ele será a primeira pessoa a ser ouvido na audiência, pelo crime do contraditório e pela defesa, nós vamos estudar isso futuramente também, e ele poderá vir ao processo, vir em audiência presencialmente para sanar algumas dúvidas que possam ter ficado omissas ou obscuras no curso do processo. Pessoal, um minuto para encerrar a aula aqui, eu vou interromper o compartilhamento e já mando um novo link para vocês. Tudo bem?